Música Nesta quinta-feira os deputados iniciaram a sessão ordinária analisando o projeto que autoriza o governo a criar um núcleo de acolhimento para familiares de pessoas desaparecidas. O núcleo deve funcionar nas instalações de unidade policial e as atividades devem ser desempenhadas por policiais capacitados. O texto do deputado Daniel Librelon diz ainda que os núcleos devem ser implantados em cidades com mais de 100 mil habitantes. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E o deputado André Correia quer garantir atendimento preferencial para profissionais de contabilidade em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. O objetivo é fornecer informações de qualidade e solucionar problemas empresariais. O texto recebeu quatro emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E aprovada a proposta dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano, que inclui na lei de gratuidade dos transportes rodoviários intermunicipais, alunos matriculados em cursos técnicos de nível médio que já estudem ou que tenham concluído o ensino na rede pública. Já são beneficiados pela lei alunos do ensino fundamental, médio e pessoas com doenças crônicas física ou mental. O texto, assinado por mais de 21 parlamentares, vai para a análise do governador. A aprovação desse projeto garante que os estudantes que façam formação profissional, técnica, na modalidade subsequente, também possam ser contempladas com a gratuidade no transporte coletivo. Isso é muito importante, são cursos formados por jovens trabalhadores que buscam uma melhor colocação no emprego, que muitas vezes não podem cursar as aulas porque não têm dinheiro para a passagem. Agora, destinando o recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente espera corrigir essa injustiça e garantir a educação técnica de qualidade para a nossa juventude trabalhadora. Também é aprovada a proposta que autoriza o governo a realizar inspeção para verificação da segurança veicular e controle da emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar, veículos de carga, de transporte coletivo e dos veículos rodoviários de passageiros durante operações de abordagens dos fiscais de trânsito dos órgãos competentes do Estado. A medida foi proposta pelos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca. O texto ainda propõe a extinção das vistorias de segurança veicular realizadas no centro de inspeção do DETRAN. A matéria segue para a análise do governador. E votado o projeto que prevê reajuste das tarifas de gás baseado no índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. A medida altera cláusulas do contrato de concessão de serviços públicos para distribuição de gás canalizado elaborado pelo governo do Estado. O contrato atualmente utiliza como base de reajuste de preços o índice geral de preços de mercado da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o autor da proposta, deputado Brazão, o índice utilizado para corrigir as tarifas hoje teve um acumulado nos últimos 12 meses de 20,93%. Já o IPCA teve no mesmo período um aumento de 3,14%. O projeto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma política de fomento à agroindústria familiar. A ideia do deputado Valdeck Carneiro é incentivar o desenvolvimento rural e urbano sustentável, promover a segurança alimentar e nutricional da população, além de estimular a geração de trabalho e renda. Entre as medidas previstas estão a concessão de microcrédito, regime tributário diferenciado, formação de profissionais e assessoria especializada para a execução dos projetos. A proposta foi aprovada e retorna para mais uma votação em plenário. A agroindústria de pequeno porte, agroindústria familiar, muito presente, mas pouco apoiada no eixo norte e noroeste do estado, principalmente, é aquela atividade econômica e de base agrária, mas que os agricultores, enfim, os produtores, têm capacidade de transformar, de alguma forma, o seu produto, agregando valor a esse produto. Então, é um produtor de laranja que é capaz de transformar a sua laranja em suco de laranja já embalado. Ou é um pequeno criador de gado que é capaz, por exemplo, de envasar leite para comercialização. E a deputada Zeidã quer que o Rio de Janeiro mantenha um cadastro das entidades representativas dos despachantes documentalistas ou despachantes de trânsito. O texto determina que apenas os profissionais cadastrados nessas instituições serão reconhecidos pelo estado e autorizados a atuar. O projeto recebeu nove emendas e retornou às comissões. Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto que autoriza o governo do estado a reajustar o valor da alimentação e do transporte dos agentes da Polícia Militar, do Degaze, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros. O projeto do deputado Márcio Gualberto e mais doze parlamentares recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O projeto de bombeiros.